Volto a falar agora da sessão de ontem na Câmara Municipal, onde os vereadores votaram dois projetos que ganharam a atenção dos Três Lagoenses. Um destes pode beneficiar a construção de mais casas populares pelo programa Minha Casa Minha Vida aqui em Três Lagoas. E o outro atende uma demanda da agricultura familiar. Confira. A penúltima sessão ordinária da Câmara Municipal foi realizada nesta terça-feira, dia 12 de dezembro. Os vereadores aprovaram oito projetos, mas dois ganharam a atenção da população. A proposta de número 153, encaminhada pelo Poder Executivo, autoriza a concessão de uma área para a construção de 192 casas populares. A construção das casas populares faz parte do programa Minha Casa Minha Vida, que é do Governo Federal. Mas a Prefeitura precisa ceder o terreno para a realização das obras, o que acaba de ocorrer através do projeto encaminhado pelo Executivo e que foi aprovado pelos vereadores. O anúncio das casas populares foi feito através do ministro Jader Filho do Ministério das Cidades no mês de novembro. Mato Grosso do Sul foi contemplado com 1.719 moradias para a faixa 1 do programa, que vai beneficiar famílias com renda de até dois salários mínimos. A previsão é de que as obras se iniciem já no ano de 2024. O presidente da Câmara, vereador Cassiano Maia, detalha sobre a proposta. Para que você consiga incluir no programa federal Minha Casa Minha Vida, você precisa fazer a regularização de doação dessa área municipal e é através desse projeto de lei autorizativo que nós estamos fazendo essa possibilidade. Esse terreno fica na Vila Piloto, em adjacência ao Cinturão Verde, uma região da Vila Piloto que precisa ser transformada, evoluída em projetos habitacionais para que a gente consiga dar dignidade a mais pessoas. O projeto de número 152, também de autoria do Poder Executivo, concede a administração do prédio onde se localiza o Centro de Comercialização da Agricultura Familiar, inaugurado no mês de novembro, a cooperativa de assentados do 20 de março. A Cooper 20, que representa o assentamento, agora deve passar a operacionalizar o espaço pelos próximos dez anos. O líder do prefeito na Câmara, vereador Antônio Epc Jr., o Tonhão, afirmou que essa é uma demanda dos agricultores e que foi atendida pelo prefeito. Eu acho extremamente importante porque eles lidam com isso diariamente, eles são a parte interessada nesse processo e a gente espera que essa central realmente seja um exemplo e um modelo, não apenas aqui para a região de Três Aguas, para a região Costa Leste, mas para todo o Mato Grosso do Sul e para o Brasil. Então o projeto vem em regime de urgência, mas nós aprovamos com bastante tranquilidade porque a gente entende a importância da agricultura familiar, dos pequenos produtores para o desenvolvimento e fomento da nossa economia. Os dois projetos, assim como os outros seis aprovados durante a sessão, foram encaminhados ao Poder Executivo e aguardam a sanção do prefeito.